Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a construção da bomba de água do nosso catavento. Eu queria agradecer de coração todos vocês que tem se inscrito no canal. A gente está chegando agora em 20 mil inscritos, muito obrigado mesmo! E para comemorar essa meta de 20 mil inscritos, eu vou estar fazendo o sorteio de uma bomba para painel solar, uma bomba 12 volts. É uma bomba que eu uso aqui há muito tempo, eu gosto muito dela e recomendo ela porque ela é muito boa mesmo. Se não, eu nem estaria fazendo o sorteio para vocês. Então assim que o canal bater os 20 mil inscritos, eu vou estar fazendo o sorteio para um dos inscritos do canal, uma das minhas bombas. Essa bomba está novinha na caixa. E eu vou estar mandando para você. E se você ainda não é inscrito no canal e quer continuar acompanhando os nossos vídeos, já se inscreve, deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Bora então para a construção da nossa bomba. E olha, eu estou deixando aqui na descrição os materiais que eu utilizei para montar a bomba. Eu vou começar então pessoal, montando a válvula. Uma das válvulas. Para fazer essa válvula de retenção, eu vou estar utilizando duas luvas de 3 quartos, 25 milímetros, e uma redução. Essa redução, ela encaixa certinho aqui, é uma redução de 25 para meia polegada. E dentro dela, a gente vai estar colocando uma esfera. Aqui a gente chama isso de burquinha. Como você chama isso aí na sua região? Eu conheço por burquinha e muita gente bolinha de gude, quilica. Coloca aí nos comentários como que vocês chamam aí na sua região essa pequena esfera. Primeiro passo então, é colar a redução na luva de 3 quartos. Não precisa colocar muita cola, porque não há muita pressão aqui na nossa bomba. Eu vou colar só até a metade, porque a outra metade vai entrar a outra luva. Eu cortei aqui um pedacinho de tubo de PVC. Essa fitinha, a gente vai colar aqui dentro, dessa maneira. Com o superciano, a gente vai colar assim. Então, ficou dessa forma. E a nossa válvula já está pronta. Olha que fácil, pessoal. Temos aqui a bolinha. Agora, a gente só precisa encaixar as duas luvas assim, com cola. E ficou da seguinte forma. Toda vez que a água passar por aqui, veja. Ela vai empurrar a bolinha. Não sei se está dando para ver bem. Acho que está. Vai empurrar a bolinha e vai passar. Então, a água vai passar nesse sentido. Então, eu só preciso inverter ela. Por exemplo, eu quero que a água passe para cá. Então, eu coloco ela nesse sentido. Se eu quero que a água não passe, eu viro. Se eu quero que a válvula fique aberta, eu viro. Se eu quero que fique fechada, eu viro. Então, a gente vai fazer duas válvulas nesse modelo. Eu vou começar a montar o corpo da nossa bomba. Eu vou estar utilizando um tubo de PVC de 50 milímetros, com 40 centímetros de comprimento. Um T de 50 milímetros. A gente vai encaixar o tubo no T. Vamos colocar agora uma redução de 50 para 3 quartos de cada lado. Até agora, a nossa bomba está assim. Uma redução de um lado do T e uma redução do outro lado do T. E um cano de 40 centímetros e 50 milímetros do outro lado. Essa vai ser a saída da água. Um tubo de PVC de 10 centímetros. Um cotovelo virado para cima. Por que para cima? Porque a nossa válvula, para ficar normalmente fechada, ela precisa estar virada para cima. Eu preciso que a bolinha esteja caída aqui nesse lado do buraquinho. Então, ela precisa estar para cima. Então, a nossa saída de água vai ficar para cima. A nossa entrada de água vai ficar para baixo, com a válvula ao contrário. A parte da saída de água da nossa bomba já está pronta. Pronta a válvula da entrada, pessoal. Ela é idêntica à outra. Só que a diferença é que a gente vai instalar ela ao contrário. Ela vai ser da mesma forma. Está vendo? Eu vou instalar ela assim. Ela vai ficar normalmente aberta. Quando o catavento empurrar o pistão para baixo, aí sim ela vai fechar. E a outra vai abrir. Então, quando uma fecha, a outra abre. Por isso que tem que ser uma ao contrário da outra. Elas são idênticas, mas instaladas ao contrário. Um pedacinho de cano. Porém, agora o pedacinho de cano vai do lado oposto. Vai aqui. Não do lado que tem o nosso pedacinho de PVC colado. Vai desse lado. Por quê? Porque a água vai entrar por aqui. A água precisa passar por aqui. E agora a gente só precisa colar aqui na entrada da nossa bomba. Então, pessoal, a nossa bomba está quase pronta. Só falta agora a gente fazer o pistão. Que é o que vai bombear a água através do catavento. Para fazer o pistão, eu vou estar utilizando rodelinhas de EVA. Esse EVA tem 1 cm de largura. Você também pode utilizar chinelo velho. Pode ser também uma borracha grossa, alguma coisa assim. Vai da tua criatividade aí para fazer o pistão. Eu vou estar, então, fixando ele nessa barra de cano aqui. Que vai ser a haste da nossa bomba. Para isso, eu vou colar um cap aqui na ponta. Fiz um pequeno furo na ponta do cap. E agora a gente vai parafusar o nosso êmbolo. Com uma arruelinha e um parafuso. E ficou assim o nosso pistão. Agora a gente só precisa introduzir ele dentro do cano. Agora a gente vai cortar mais uma arruelinha dessas. Para poder estar colocando aqui. Esse vai ser o guia do nosso pistão. Colei ela dentro aqui. De uma luva de 50. E fiz um furo no meio. Um furo que cabe certinho a haste do nosso pistão. Fiz usando ele mesmo. E agora a gente só precisa encaixar ela aqui na bomba. Eu cortei um pedacinho do tubo de 50. Um pedacinho com mais ou menos meio centímetro. E tirei mais um pedacinho aqui. Por quê? A gente precisa fazer uma espécie de batente aqui no fundo. Então eu vou encaixar ele aqui dentro do cano. Desse jeito aqui. E vou colar. Colocar ele bem certinho aqui e colar. Para quê? Para quando o nosso pistão chegar aqui no final. Ele bater aqui. E não entrar dentro do T. Porque se ele varar o cano aqui e entrar dentro do T. Ele vai enroscar. Então galera. Está pronto a nossa bomba. Temos aqui a haste do pistão. Ela vai ficar nessa posição aqui. Agora a gente vai lá no lago que eu vou testar o funcionamento dela. Tendi. 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 Como a gente pôde ver, a nossa bomba de água manual ou nossa bomba de catavento funcionou muito bem, vai atender as nossas expectativas e agora vai ficar para a terceira e última parte desse projeto, que é a montagem de uma estrutura. Eu vou montar uma torre pequena, uma torre de madeira, para a gente poder estar instalando o catavento e poder estar montando a bomba nele. E se você quer acompanhar esse vídeo, já se inscreve aí para você não perder a próxima parte, que é a terceira e última parte desse projeto. Quero mandar um abraço aqui para alguns amigos do canal, que tem comentado deixando mensagens aqui. Minicítio Aconchego, parabéns cara, gosto muito dos seus vídeos, vou fazer um catavento aqui no meu sítio. Valeu por ter assistido o vídeo, valeu pelo comentário, grande abraço. Temos aqui também Alessandra Bach, muito bom de uma furadeira ter uma ideia dessa. É para poucos, obrigado. Grande abraço para você também. Luiz Henrique dos Santos, Luiz Henrique, você tem assistido os vídeos aqui do canal sempre. Obrigado aí por acompanhar os vídeos. Ele disse, show, bem engenhoso, ansioso pela segunda parte. Valeu Luiz Henrique. Essa daqui é a segunda parte do vídeo, espero que você goste, que as outras pessoas gostem também. Valeu, um grande abraço para você. Marcelo Figueiredo Pereira, top, parabéns. Valeu, grande abraço amigo, obrigado. Então pessoal, quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado os vídeos do canal, agradecer a uns amigos inscritos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.